Nós somos dependentes do Senhor a Deus. Oh, Deus. Eu aceito o Senhor, pode me pescar, eu não vou reclamar. Da boca aqui eu não vou reclamar. Estou trabalhando com essa obra. Mas tem uma vez que me ensinou. Não me deixe só neste processo. Eu não se importaria, senti-me por perto. A hora depende do seu filho a todo. Sou o Deus do ar, pode me morrar. Vou te obedecer, consegui buscar. Eu tiro tudo o que sobrou de mim. Me acampou com ele. Eu, 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 eu. Me acampou com ele. Eu, eu, eu. Eu, 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 e eu. Preciso socialmente. Eu, 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 eufiction. Eu, 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 eu. E o meu rei de repente esqueci o meu Deus Eu sou a minha vida, eu vou te ver a minha vida Eu sou a minha vida, eu vou te ver a minha vida Eu sou a minha vida, eu vou te ver a minha vida Suas pedras de barco pode me encontrar Vou te obedecer, eu vou te ficar Vou te tirar tudo o que sobra de mim Eu vou te ver a minha vida, eu vou te ver a minha vida Eu vou te ver a minha vida, eu vou te ver a minha vida Eu sou a minha vida, eu vou te ver a minha vida Eu vou te ver a minha vida, eu vou te ver a minha vida Eu sou a minha vida, eu vou te ver a minha vida Eu sou a minha vida, eu vou te ver a minha vida Senhor não me tomam, o eternamente dependente de Ti Senhor Eu somos eternos e amores Eterno-no-no union, Eterno-no David, Eterno-no David, Eferno-no David, Eterno-no David Amém. 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 algo sai da palavra de Deus e observando este versículo rico a gente para para pensar que muitas coisas mudou quando Jesus teve esse encontro com essa mulher muitas coisas mudou mas deparando, analisando esse contexto rico uma coisa não mudou que é a visão do ser humano nós vejamos que a tecnologia mudou muitas coisas mudou de lá para cá quando Jesus aconteceu esse ato velhinho mas a visão do ser humano continua a mesma a visão desta mulher é uma visão de que o ter algo era sinônimo de felicidade aquela mulher apareceu quando Jesus estava expulsando o demônio e Jesus estava discutindo entre os fariseus e aquela mulher aparece dentro daquela multidão e diz, vem a ventrada a mulher que te testa a luz Jesus disse aquela mulher estava falando de Maria que Maria era uma mulher bem aventurada porque ela tinha dado a luz a um homem especial e muitas vezes nós visando nos dias atuais que nós estamos vivendo muitas vezes as pessoas acham que a felicidade está no carro bom uma casa boa e muitas vezes não é porque a felicidade do homem e de uma mulher é do que Jesus disse e no versículo 28 ele diz assim mas diz antes bem-aventurados para os que ouvem a palavra de Deus e nos guardem guardar a palavra de Deus é algo interessante para mim e para você é algo interessante que nos traz felicidade felicidade em nosso carramento não aquela felicidade passageira porque o mundo está vivendo em uma época que muitas vezes com um carro endividado você acha que ele está sendo feliz não é na realidade não é e nesta semana eu tive uma surpresa com um amigo meu pastor separado da sua esposa e quando eu fui analisar e conversar com ele Jesus estava endividado tão endividado que chegou o ponto de se separar a briga entre casal e mulher tudo por causa da aparência meus queridos vamos viver uma vida para que nós possamos demonstrar para o mundo na forma para que nós possamos ganhar a alma para o Senhor Jesus Cristo para que nós possamos pregar o Evangelho e algo acontecer algo se manifestar na parte de Deus em nossa vida e na vida dos outros que Deus possa me abençoar vocês que vocês possam ter a vida de vocês em bens madrigais em casa em casa que isso estraja uma alegria que Deus não traz conforto mas não traz felicidade para a nossa vida não traz felicidade porque nós não ganhamos o reino do céu para a nossa vida que Deus possa abençoar esta palavra que assim como Deus fala no meu coração que Deus possa que o Espírito Santo que Deus possa falar no coração de cada uma nesta noite Deus abençoe a nossa irmã e nos dê a oportunidade em nome de Jesus Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia a mocidade vai ocupar esta noite Aleluia